Fala cabeções! Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Head Joga, eu sou o Cabeça, cá estamos com um jogo novo no canal, o jogo The Moon Hell, recém-lançado. Esse é um jogo desenvolvido por duas pessoas, que levou mais de três anos, e inclusive é desenvolvido por um estúdio da Ucrânia. Tô doido pra ver como que ele é, ele é um Souls-like com algumas peculiaridades que nós vamos descobrir agora. Vou mandar o new game aqui. Yes, please! Eu cheguei a abrir ele pra dar uma configurada, pra ver se fica bonitinho. Vambora! Então, por hora, pessoal, ele não vai ter legenda, né? O que é que as pessoas fizeram o game? Vambora! 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 O cenário tá bacana! Vambora! Gráfico também, né? Aperto o que? Pra ativar ou stone of light! Vambora! Era o que? Não era? A, tá! Ah! Bagoinho na cintura dele ali, ó! Escudo levantado! Bandai! Aumentar um pouquinho mais o som aqui O som rasgando a orelha Primeiro inimigo Eu não sei se tem Se tem mapa Errei Estamina vai em dois tapas Bonito Bonitão Toma Ah, eu não tenho Deixa eu tentar dar um bloco aqui pra ver Quanto que suga de estamina Nossa, irmão Me deitou Não bloqueou Bomba nenhuma Tem um bagulho no chão aqui, como que pega E Esse aqui vai Nos dar um ponto de skill Onde que é Aperta T pra abrir a árvore de skills Tá Legal E Você tem um ponto de skill Meu Ah Aquele martelão Mas vou upar a espadinha básica Aqui, né Beleza Como que eu Eu cacho o negócio aí Ai Eu tiro Isso aqui da tela do meu carinha Pode falar que o jogo Deu uma bugadinha Tem que restartar o jogo, hein Bom Tá aqui o inimigo de novo Vamos ver se agora vai Vou tentar dar aquele bloco Que falhou da outra vez Aí, ó Não pensa bloquear nesse jogo, hein Estamina volta bastante Esquiva, rapaz Esquiva com a diesel Eu sou brabo Toma Beleza, vamos ver Eu acho que foi um pequeno bug ali Mas acontece Nada que atrapalhe o game Atrapalha se perdesse o Save point, né Tem um poço aqui Não tem nada Pelo jeito O game não tem mapa Vamos ter que decorar aqui O silêncio Opa Já tá um silêncio Total, hein Tá Ali deve ser A fogueira, né Que tem no Soulslike da vida Pra dar o save point Um lugar que você pode descansar E aí voltar a vida e o shield, né É isso aí Pra quem joga Soulslike Isso aqui é a maior delícia Vidinha E aperta o F Faith Ah, pra distribuir ponta aqui, hein Nós temos três pontos de fé Aumentar a estamina É muito importante Ah, não dá pra aumentar ainda Pelo jeito Nossa, precisamos de 75 Eu tenho três É isso mesmo? É isso Fully molly Tá Beleza, né Vamos somar Vamos somar também Bater um carinha Já tivesse lotado de ponta E ia ser F***, né Tudo aqui é planejado Por evil O que que isso aqui é? Putz Grila Vocês conseguem traduzir Tudo isso aí, ó Não dou conta não Era uma vez Em Hollywood Vou pegar pra esquerda aqui, hein Esquerdita O jogo tá bem escuro Tá bem escuro The Dark Forest Putz Merda Tá escuro pra cara Não sei começar a ver bicho aqui do Caralho Com susto Carreguei Nossa Nossa Tomei uma só Já foi Ai Olé Olé Já vai dar aquela porradona, né? Tô ligado Ah lá Tô ligado Já peguei o... Uma sequência, filho Eu peguei Uma sequência de golpe Eu não tenho nenhuma poçãozinha Nada ainda Aqui Se não me falha a memória Pelo que eu li Quando a gente usa O save point Os inimigos não respawnam novamente Nós vamos confirmar já já Segundo o que eu li sobre Você pode ir pra cima dos inimigos Que não tem esse perigo De eles ficarem respawnando Mas Cagão que sou Vou devagarzinho Vamos, irmão Vamos, irmão Morre Vamos, morre, filho Foi, foi de base Foi de base Isso aqui Dá pra interagir? Dá Dá pra ficar quente E perder vida Vou pro outro lado lá Mas tem coisa aqui, ó Bem, já se tornou Mas, filho Não vou ler, não Tô zoando Uh Alô Como, mano O bicho respawnou Debaixo do meu carinha Ficou Matou ele Prova de novo Claro Vamos ver se Aqueles inimigos vão retornar ali ou não Tomara que não Dark Forest Ok Ok Ah, volta sim Ou seja Ou ele besteira Puta merda, velho A gente tá mais insano Deixa eu bater também, irmão Merda É fora Rola Oi Deixa eu ver Eu quero confirmar isso aqui Se bem que eu já me perdi aqui no meio do mato Deixa eu ver Acho que eu volto à vida E aí se eu não morrer Eles não respawnam Será que é isso? Por favor Seja isso Aí era aqui que ele tava Ah, então é isso Se eu tô tretando Eu morro E aí eu renasço Os inimigos vão voltar Agora se eu tô indo Volto Só recarrega a vida Eles não voltam Puta merda, cara Essa aranha aqui É muito chata Mas eu não vou voltar agora Por causa de meia vida Deveria? Deveria Mas eu não vou Vou pegar pra direita aqui Parece que tá mais tranquilo Opa Beleza, isso quebra Tô preocupado de isso não quebrar Ó, tem alguma coisa ali em cima, hein Tem alguma coisa lá em cima Mas o cara aí não escala Ou escala Vamos ver Não Não tem botão de pulo Tipo o Gorovor É tipo o Cleitão Não tem botão de pulo É careca também Ah lá, ah lá Vai vacilão Como é que ele dá aquele pulo lá Que se ele acertar É isso aí, ó Acertar em mim, GG Tapinha rola pra trás Tapinha rola pra trás Só na paciência Não Tchau, baby doll Tchau, baby doll E aqui, a gente passa? I can't break down this wall Eu não posso Eu não consigo quebrar essa parede Nem assim? Tô imitando muita porrada? Ó, carinha Você falou que eu não consegui Quebrou? Já quero um save point Já E essa aqui? Você também não consegue quebrar? Não, essa não Nem Mostra interação E essa aqui? Uh Também não Ah, meu Eu quero um save point Antes de entrar ali Deixa eu dar uma olhadinha aqui Esse bagulho Nossa, tem três Não ficar guspindo de nós Vou correndo Oh Toma Rolou Rolou Nossa Nossa Um hit, velho Foi a vida inteira Como assim? Que violência Puta merda Uh Agora eu quero saber Que lugar que nós abrimos Tá aberto? Ó, o carinha não voltou não Vamos ver se a aranha Vamos ver se a aranha vai voltar A aranha voltou Aquele outro lá não Tô louco Sai daí, irmão Rola Puta merda Que esquisito, hein Vamos matar esse xarope aqui Hein, xaropão Obrigado por você fazer isso Ó Demora pra morrer, hein Isso que eu aumentei Isso que eu aumentei minha espada Vou pegar mais vida lá Porque é um Porque é um sopro eu vou morrer Lá pro cê, embaçadinho Embaçadinho o negócio Não dá pra eu levar esse totem comigo Vou carregando ele A mina também faz uma falta Agora eu acho que eu não vou nem tentar Bater naquelas três torres lá Vou pegar pro lado da esquerda Pra ver se tem um save point pro lado de lá Nossa, ele não falou I can't Falou I can Eu posso quebrar Essas pedras Olha lá Eu não vou lá Não parece ter save point lá Eu vou correndo Aqui, cara Tava do meu lado Tava na esquerda Eu não acredito que eu não olhei aqui Escolhi errado, né? Se eu tivesse dado uns passinhos pra esquerda Que eu tinha visto Outro de fé Ah, tem uns oito Precisa de oitocentos E agora? Será que eu tento quebrar aquelas paradas lá de lá? Vou dar mais uma vasculhada aqui The old mine Vai aranha Charopona Sai de mim Vou defender Não! Beleza Pegamos, pegamos Eu tô acostumado em jogos Souls-like De usar mais a esquiva Do que a defesa Jogar mais Sekiro Que lá é só parry É brabo, hein? É brabo Tava muito silento O que é isso? O que é isso aí? Olha o aranha chata Vou ter que esquivar do C Vou correr então Uh! Hum Tá muito silêncio Uh! Olha o bichinho Vem cá, vem cá Bruxelas Dá aquele golpe legal teu, vai Vamos Toma Esse combo na tua orelha Toma Beleza Um Um ponto Mais um save point Assim eu tô gostando Assim dá delicinha Tá muito gostosito Muito caliente Vou tentar defender essa bola de fogo Sou eu Bola de fogo Isso Toma Tem nada aqui? Use Eu preciso de algo que parece que um piquex para entrar Ah, eu preciso De um item para tentar passar ali Consigo mudar? Deixa eu ver Não, não achei machado Não achei nada Será que o machado tá lá pra trás? Carinha Carinha Vai, dá aquele pulo teu Legal Toma Uh! Beleza Easy peasy Easy peasy Mano O trajeto vai bifurcando pra caramba Tô perdidaço Pô, ali o save point Tô dando a volta Mais um bacana Mais um bacana Vai Doze Três Ui Nossa, ele errou todos Beleza Beleza Minha fé Minha fé É Minha fé é mais forte! Minha fé é mais forte! Onde recuperar a vida? É só por meio dos potens aqui? Nenhum momento nós vamos carregar uma poçãozinha? Dão levantado! Bem susto, é tranquilão! Não sei de novo não, irmão! Vou pegar pra esquerda aqui, ó! Vem, papai! Vem! Opa! Queimou o pezinho! Uh! 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 Dá aquele golpe legal teu! Ai, tô preso na parede! Olé! Uh! Minha fé é mais forte! Minha fé é mais forte! Tá, saímos numa outra área aqui! O que é esse barulho? Opa! Sai daqui, aranha! Um, dois! Ela explode, tô ligado! Um, dois! Ô, louco, irmão! Por que dessa vez você não levou... Ih, três porrada! Sai fora! Olha lá, mano! Que vacilão! Os de trás lá dava um, dois, três! O cara morria! Vê se ele sentou a porrada em mim! Vamos tentar de novo! Mais uma vez! Mas sabe o que eu vou fazer agora? Vou passar daquele jeito corajoso, hein? Ó! Vocês tão ligado qual, né? Uh! Olé! Zig-zagres! Uh! Vai, estamina! Estamina dentro! Ai, ai! Zig-zagres, zig-zagres! Deixa aí, irmão! Uh! Também! Sai aranha! Sai aranha! Sai aranha! Nossa Senhora! Lascou! Lascou! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem uma espada nova aqui! Eu quero! Uh! Guardspear! Os caras aí não entram aqui? Travaram ali? Não entram pro caramba! Eles tão tentando... Uh! Pera aí! Deixa eu tentar colocar aquela arma! E... Ah! Cadê, 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 cadê? O Spear lança, né? Lança, 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 lança! Aqui! 7 de dano! Crítico 15! Ah! A espada tem mais dano, mas vamos ver como que ela fica! Vai de longe! Ó, irmão! Ai, ai! O Carinha! O Carinha... Põe e fica quieto, irmão! Puta em base! Medínimo! Minha féria é mais forte! Vou quebrar aqui! Nice! Esperar a vida Vambora, vambora Cara de boys Cheiro de boys, plataforma de boys Acho que é boys? Use Vamos ver Ou não, só outra área Caralho, louco, hein É que essa é a ambientação aqui Um monte de crânio Ao chão Nossa, esse golpe de lança É cremoso, hein Demora pra morrer o carinha aqui Com a lança Ó, que golpe louco Vou dar mais um desse no ser Toma Se ele me bateu, não sei como Ixi, esse inimigo é novo Nossa, velho Que bicho xarope Bom, cabeções Vamos fazer assim O vídeo já tá com um tempo legal Deu pra gente ter uma noção boa Se vocês quiserem ver mais do jogo Deixa no comentário Deixa aquele like Que eventualmente eu trago em formato de live Ou em vídeo E a gente conhece mais Líder do game Então comenta aí se você gostou Pra eu saber que vocês querem ver mais desse conteúdo aqui No canal Espero que vocês fiquem todos muito e subam bem Até a próxima Valeu Fui! Tchau! Obrigado.